Acostumei-me com o ser que me foi ofertado A vida me pede aos berros para ser vivida E sem para tal ter sido preparado Vivo uma desenfreada da devoração descabida Vago suspenso em doces ilusões Onde encontro felicidades um tanto vazias Palavras que no começo explodem como rojões Apagam solitárias, tristes e frias Do cárcere no qual definho Ouço a voz sarcástica de um querubim Chamando-me bem baixinho O diabo nos serve o seu vinho Os três bebem um botequim E quem olha me vê sozinho Um bom 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 Obrigado.